Olá meninas, olá meninas, mais um vídeozinho do Rio de Janeiro de Cibia, mas hoje vai ser um vídeo curto, sei lá, estou meio preguiçoso para andar de moto, pô tio Lima preguiçoso para andar de moto, ah velho, a gente diz que a gente não está nem a fim de andar de moto, olha o tempo lindo, maravilhoso, gostoso, sexy, machino A gente não está a fim, vou dar um chicão só, se o trânsito me ajudar Foi o almoçamento do Ascari, almocei, bem tranquilo Ah, vamos aí, eu ia entrar aqui e agora não vou entrar, só pra Buraquinho, buraquinho Ah, ah 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 Ah, ah ah, coil de direito não, agora é errado sim Vamo embora Eu já tinha passado assim pelo radar Eu já estava subindo e fui Vamos lá, vamos ver Está muito bonito E aí E aí